Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Ainda é o terceiro dia aqui na Áustria, então eu vou postar apenas os vídeos de noite para vocês verem como é que são as ruas de noite aqui em Viena. Quem não me conhece, eu sou a Cíntia, eu vivo na Polônia, mas estou aqui de pausa uns três dias, não quatro, vim para uns quatro dias, então hoje é o terceiro dia e vou aproveitar gravar a rua toda de noite, para quem quer conhecer como é Viena à noite, então assista esse vídeo, qualquer coisa é só dar um toque no Instagram, mas se for relacionado com o vídeo, prefiro que vocês comentem exatamente no próprio vídeo para eu não ter que imaginar em qual vídeo eu falei de algo, não sei se me entenderam, mas é assim. Ok, então agora vou virar a câmera, vou filmar algumas ruas esta hora, porque amanhã não vou ter oportunidade de gravar as ruas de noite, porque amanhã volto para minha banda, ou seja, volto para a Polônia. Então é isso, qualquer coisa eu dou um toque. Já são 20 horas e 30 minutos, mas escureceu bem há pouco tempo, às 19 horas ainda estava bem clarinho, agora 20 horas é que tá assim meio escuro, mas dá para notar pelo pelo tom de azul que está no céu, que ainda está um pouquinho claro, mesmo que apagassem todas as lâmpadas aqui, ainda ficaria um pouquinho claro. Eu vou pegar o metrô, porque tenho que ir ao meu hostel já agora. Estou saindo de um parque, então vou aproveitar gravar o trajeto para vocês verem como é que é a rua de noite por aqui. em Viena. Tem esse trem deste lado, mas esse vai na direção contrária a que eu tenho que pegar. Então eu tenho que esperar o trem deste lado. É o metrô ou o trem? É o metrô. Tenho que esperar deste lado aqui. E eles chegam de três em três minutos. Outros em cinco em cinco. Mas acho que esse daqui é em três. Daqui a pouco já chega o meu também. O meu chegou. Vou subir já nessa porta daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de descer deste tramvai. Agora tenho que pegar um autocarro. Vai me deixar já bem próximo do hostel em que eu estou hospedada. E aí Não quero andar perto. Não quero andar perto. O meu autocarro chegou. É esse aqui. Vou subir já. E aí 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 Na verdade aqui tem muitos negros. Eu vi muitos negros. Principalmente no centro. Tem muitos negros. Ah, eu gostei. Não olham estranho. Parece que já estão habituados com negros aqui. Isso é bom. Não sei se é porque estou na capital. Porque tem essas tem locais que praticamente tem negros assim. Tem de contar nos dedos. Então se você for para uma cidade que não é assim como a capital. Bem movimentada. Bem conhecida. E aí Podem ter olhar esquisito. O mesmo acontece também na Polônia. Nas cidades mais populosas tem assim vários negros. E eles praticamente nem notam que você existe. Mas se você for numa cidade pequena. Nós chamamos de Vixi. Vixi é que é mesmo aldeia. Não sei se é assim mesmo. E se você for num local assim como esse. Infelizmente eles vão notar a tua presença. E você às vezes pode se sentir desconfortável. Porque vão te olhar sempre 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 sempre. Já estou no meu hostel. Mas acho que eu vou para discoteca hoje também. Só não sei ainda. Vou ver. Vou descansar um pouco os pés. Porque já está me doendo. E em seguida saio para ir para discoteca. E aí E aí E aí Obrigado.